Ele falou assim, de onde ele apostava, tem que ir para ele apostar, mas era só para ele fazer, só para ele ganhar. Aí não tem jeito. Como é que foi, mas? Para encabular o barco. Ele queria apostar, mas ele só tinha que fazer... Ele era o livro do jogo, ele estava trabalhando. A gente sabe disso. A gente sabe dessa brincadeira, eles perguntam para ele. Super jogo de sinuca aqui, entre Baianinho e Malá, versus Maírton de Itapipoca. Melhor de cinco, né? Na melhor de cinco, jogo de bolinho, pessoal. Vocês já viram esses homens jogando 4x4, já viram esses homens jogando numerada, mas jogo de bolinho, creio que seja a primeira vez. Ela é exclusiva, é jogaça, vocês não podem perder esse jogaça. Vamos ver quem leva a melhor. Foi, foi vendo ali o Maírton. Coisa duríssima. Tremeu na boca, mas não caiu. Agora as bolsas sobraram todas abertas. Primeiro já caiu. A gente tentou matar segurando o bolão, acabou pegando mal. Deixou em ótimas condições. A Maírton vencer a parada. Maírton mata e coloca muito bem, pessoal. Atenção pessoal aqui, olha. Só que eu vou dar atenção a vocês. Se alguém perder algum dinheiro ao lado do amigo, tem um preço, tem uma batida boa. Meu Deus do céu. E vem avisar quem achou a língua, viu? Quem quiser a língua, sai da pegar com ele, viu? Um a zero o Maírton para cima do Maírton. Só a defesa do Maírton para cima do Maírton. Um a zero, cara. Atirou numa caçapa, atirou no que viu, matou o que não viu. E as bolsas sobraram abertas para Maírton. A bola do meio passou um pouquinho. A bola do canto está bem colocada. Vamos ver se ele dá conta de executar mais uma parada. Acabou que não conseguiu matar a bola. Despeito sua chance. E as bolas continuam abertas. Sobraram abertas para o Bruxo. Meu Deus do céu. Acabou errando a bola, a Baininha. A bola estava boa. Ele colocou colocando um graxa aqui para não tirar a colocação da próxima. Pegou fino demais. Acho que a graxa acabou tirando a direção da bola, do bolão. E novamente sobraram as bolas. Para Maírton, que tem tudo para fazer 2x0 e pifar na parada. Pode estar eliminando o pai do torneio. Maírton, não desperdiça. Faz 2x0 para cima do Baianinho. Só lembrando que pode custar vaga. Baianinho perdendo, está fora do torneio. 1x0 de Batum, na mesa 4. Aí não está despertando o Maírton. As bolas pararam abertas ali para o Maírton. Duas bolas abertas vão estar encostadas na tabela ali. Maírton analisa. Pensa em ir no meio. Vai matando e descolando. Pegando bem. Matou a bola bem no meio. Vamos ver se o Maírton tem peito para ir má-ferrer nessa bola. Derruba a bola, prepara a terceira. Essa bola cai, pessoal. Cozinhava a parada do Maírton. Colocou o Baianinho de volta no jogo. Mesa 5, Jorginho da Paraíba e Henrique de Luiz Boulos. Longe demais. Mesa 5. Foi, foi. Vendo o Baianinho. A bola do Baianinho parou pendurada. Mas já analisa a próxima bola ali. Atenção para não deixar o bolão. A cozinhar a parada. Se trancar a parada, o Maírton faz 3x0 para cima do Baianinho. No bolinho. É um placar meio que improvável, né? Mas tem a chance. Se caprichar e derruba a bola, faz 3x0. Elimina o Baianinho do torneio. E o Maírton não perdoa. A chance veio, executou. Elimina o Baianinho do torneio aqui do Paus dos Férios e do Grande Norte. Passando no pescoço. Labada. Vapo. 3x0. E o Maírton dá pra cima. Não perdoa, né? O Maírton é Fortaleza mesmo. Vapo. Não perdoa. Acabou eliminando o Baianinho. Ele fez assim em você. Eu não valia um real. É, deixa ele. Só o torneio mesmo, né? Eu gosto de jogar valendo comigo. Acerta, acerta, Baninho. Você fala que eu sou o Baianinho, não dá pra jogar. Não valeu nem 100 reais. É isso aí, né? Vamos aí. Baninho. Atenção, Jorginho da Paraíba. Vou falar o que ele falou. Ele falou assim que apostava mais pra ele fazer uma partida. Ah, é? Vamos fazer o segundo ganho. Ele me enganou de 3x0, né? Agora eu vou falar. Ele falou assim. Ele apostava, tem coragem de apostar, mas... Era só pra ele fazer só o final. Aí não tem jeito. Como é que foi, Maí? Vai cabular o gato. Ele queria apostar, mas ele só tinha que fazer... Ele ganhou o tipo de jogo, já, ele trabalhou, pai. 3x0 do Maíta, Pracino Baianinho. E não teve gente, saiu aquela resenhazinha. Maíta, mais uma injeção letal, Pracino Baiano, né? Mais uma injeção no Baiano. Não sei como é que ele tá vivo, tendo injeção. É isso aí. É isso aí. Maíta, Fortaleza, joga bem todos os jogos. Parabéns pra Maíta, venceu, venceu bem. A gente sabe disso. Como todos os jogadores, o Maíta é respeitoso demais. Cara, pra 100%. É isso aí, galera. Jogaço de sinuca e com a resenhazinha básica no final.